Hoje eu estou inovando na bananinha. A banana que eu estou usando é aquela pequenininha, a banana nanica que veio do sítio. E já deu ponto, mas eu cortei, eu não amassei, eu não amasso banana porque normalmente ela derrete. Mas essa banana não estava tão madura, então ela não derreteu tanto não. Ao invés de eu usar gelatina, duas de uva e uma de abacaxi, eu usei uma de abacaxi e duas de framboesa. Eu esqueci de comprar as duas de uva. Então, dessa vez a bananinha não vai ficar com aquela cor, não vai ficar com aquela cor de bananinha. Ela vai ficar de outra cor, vai ficar avermelhada, mas deve ser saborosa também, né? Já me acostumei com o sabor da de uva. Já deu ponto. Estou mexendo mais um pouquinho, vai ficar em ponto de bala isso assim. Já virei no saco plástico. Agora vamos fixar para colocar na molhadura. E amanhã, logo quando eu acordar no hotel, eu tenho perdido uma hora de manhã. Eu gosto de acordar cedo para fazer as coisas da casa. Olha, ficou de outra cor, mas creio que ficará saborosa também. Não custa tentar, né? Agora vamos desenfocar a bananinha. Aqui é a latina diferente. Eu fiz com duas de framboesa e uma de abacaxi, abacaxi tradicional. Eu coloquei framboesa no meu cantinho. Das duas de morango. Desculpa, das duas de uva. Simplesmente porque eu não tinha e eu queria fazer a bananinha para tirar a bananinha na sua forma. Cortando. Já vou soltar o plástico e já vou cortar. Ficaram assim as bananinhas com sabor de gelatina diferente, né? Eu troquei por framboesa no local de uva, simplesmente porque eu não tinha. Mas o tradicional é fazer com duas de uva e uma de abacaxi, né? Então, vamos experimentar. Muito bom. A bananinha também era diferente. Era dessa aqui, ó. Olha o que sobrou. Décimo terceiro dia, só sobrou isso.